Qual youtuber você acha que se daria bem comigo nesse minigame? Comenta aí agora, mano. E também não esquece de deixar seu like aí embaixo, que é muito importante você deixar seu like. Se inscreve se não for inscrito. Eu sou fake, bom estar aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô aqui para trazer um vídeo de Speed UHC aí para vocês. E é o seguinte, já tô aqui com a minha dupla, porque eu tô tendo que jogar no modo dupla, porque o servidor ele não tem, tipo, quer dizer, não é que ele não tem, é porque não pega player no modo solo, tá ligado? Então eu tô tendo que jogar aqui no modo dupla. E é um minigame muito maneiro, eu tô aqui já com a minha picaretona aqui, ela me leva tudo de bom e de melhor no mundo. E, ok, deixa eu pegar tudo aqui, GG. Peguei muito diamante, eu queria também pegar um pouco de coisas, tipo, ferro, beleza? Tô com bastante ferro, só que eu vou precisar de mais, porque eu quero fazer dois full armadura, tá ligado? E esse daqui é um modo de jogo que eu gosto de jogar bastante, que, principalmente por ser o Speed em si, porque ele, como o nome já diz, né, ele é rápido, ele acaba rápido. Então dá pra jogar e dá pra gravar num vídeo. E agora o PvP já tá ativo, então minha armadura se foi, minha armadura não, minha picareta se foi, e aqui temos as paradinhas aqui. Eu vou fazer aqui dois peitorais, duas calças, dois capacetes e duas botas aqui pra mim. Eu vou fazer aqui também uma espada. Calma, eu escutei barulho de bloco, velho. Eu escutei barulho de bloco? Deixa eu dropar aqui pro cara, o diamante? Pega aí, meu amigo. Pega aí, meu amigo, que isso daí vai ser importante pra você. Tá, eu tenho dois formaduras. Deixa eu dropar essa calça aí pra ele, porque ele me dropou, acho que sem querer. Pode pegar. Pode pegar, meu amigo. Não, 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 caraca. Chegou os caras aqui. Chegou os malucos aqui, a gente matou um. Caraca, deu uma travada bem na hora, velho. Que susto. Caraca, mano, what the fuck. O que esse botão que faz? Faz bosta nenhuma. Beleza, deixa eu subir aqui pra ficar junto com ele. Ih, a gente quase morreu. Boa. Sorte que o cara ali é bom. Protegeu eu bem e o cara tava com um cachorrão ali. O Dogzão Master. E, ok, vamos vir pra cá, então. Eu só preciso saber onde é que ele tá. Cadê meu parceiro, velho? Meu parceiro sumiu. Ele sumiu. Mentira, ele sumiu só. Mas ele, eu não sei pra onde é que ele foi, não. Aqui tem um cara que tem cachorro também. Calma. Calma. Ah, meu parceiro tá aqui. Ah, meu parceiro é meio louco. Sai daí, bicho. Sai daí, cara. Meu parceiro é doidão. Nossa senhora, meu parceiro joga muito. Que isso. Que isso, meu bom. Caraca. Meu parceiro é dos bons, hein. Já peguei sharpinho aqui na espada. Vamos lá, meu brother. Vamos lá, meu bom. Vem, pode ir subindo. Pode ir subindo. Caraca, meu parceiro. Mano. Esse cara tá doidaço. Vamos, cadê ele? Esse cara... Mano, pra onde? Como é que ele sobe tão rápido? Como é que ele sobe tão rápido? Você não tá de hack não, né, meu amigo? Por favor, diz que você não tá de hack. Ia ser um problema se esse cara tivesse de hack, vai. Mas acho que ele não tá, não. Beleza. Deixa eu fazer aqui um... Um bagulho. E eu vou pegar... Ih, calma, calma. Eu preciso de blocos. Aí. Cadê? Eu preciso de ouro. Tá, o cara acha que ele vai fazer... Maçã dourada normal. Eu ia fazer do capiroto. Mas então vamos fazer maçã dourada normal, né. Sobrou ouro aqui, meu amigo. Se quiser fazer mais... Ok, vamos vir pra lá, então. E meu amigo, ele é muito rápido. Ele não me espera, esse desgraçado. Ele joga bem. O cara é muito bom, véi. Tá, vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá neles. Vamos lá neles. Vamos, bora. Bora, ruxa. Pode ruxar, fi. Pode ruxar, fi. Confia no pai. Confia no pai. Confia no pai que pelo menos eu não mato. Nossa, que combitos. Que combitos. Ninguém segura. Este menino. Ele é muito bom. No que faz? Espera. Calma, gente. Tem que tomar cuidado pra ver se não tem outros malucos por aí, né. Tá. Vamos subir, então. Vamos subir que eu acho que aqui já foi. Aqui. Oh, tem uns negócios de poção aqui, doido. Caraca. Será que ele vai fazer poção? Ah, mas eu preciso ir pro Nether. Como é que eu vou fazer? Nossa, o cara... O cara trancou. Não, 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 não. Não, não, não. Ferrou. Ferrou. Não, não, não. Amigo. Amigo. Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Caraca, ferrou. Ferrou. Meu amigo tá batalhando contra o cara. Pera, meu amigo. Derruba ele. Derruba ele que eu mato aqui. Eu tava sem vida. Desculpa, meu amigo. Meu amiguito. Meu amiguito. Boa. Sai, 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 sai. Calma. Calma que eu vou pegar ele por aqui. Matei. Tá lá, moleque. Ninguém escapa de mim não, rapaz. Ninguém escapa de mim não, rapaz. Tá achando que você tá onde? Você tá na Disney? Como já diria o mano de início. Você tá na Disney, rapaz? Você tá louco? Beleza, ó. Já vou comer isso daqui. Porque eu tô com fome. E é isso aí. Eu que mando. Pera, pera, pera. Eu preciso sair daqui, né? Agora seria uma boa hora. Talvez pra sair daqui. Beleza. Tá tampado aqui, mas a gente quebra. Não, pera aí. Caraca, meu amigo ele é muito louco. Ele vai, ele vai e dane isso, tá ligado? Ah, se quebrar areia, pega isso daqui também. Que doideira, mano. Beleza. Eu preciso de, eu preciso de maçã, velho. Preciso de apples. 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 I need apples. Pera. Caraca, a gente tá jogando bem. Tem eu e ele mais dois. Mais três, quer dizer. Mas acho que dá pra gente ganhar. Acho que dá pra gente ganhar. A gente é um time bom. A gente são, somos pessoas boas em PvP. E eu tô percebendo uma coisa. A vida aqui só recupera com maçã mesmo. Fazer maçã é o esquema. E eu tô com nove crafting tables. Desculpa. Pera que eu dropei muito ouro aqui. Ok, vou fazer aqui um. Fazer vários aqui. Nossa, vai dar pra fazer uma cap. Vai dar pra fazer uma cap. Nossa, moleque. GG nice. GG nice nice, moleque. Pera que tem um cara atrás de mim. Eu tô com um pouquinho de medo. Porque talvez ele esteja forte, né, velho. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Calma. Será que ele tá mais forte aqui, ó? Acho que não. Não, não, não. Não trava, não. Não trava, não. Tá, vou virar e combar. Ai, caraca. Matei. GG. Caraca, mano. Ganhei de primeira. GG. Nossa. Esse cara aqui é muito bom, velho. Esse cara aqui é muito bom. Esse minigame aqui virou já meu minigame favorito, velho. Caraca, velho. Que doideira jogar aqui, mano. Eu preciso chamar algum youtuber pra fazer dupla comigo pra gente jogar aqui. Comente o youtuber que você quer que venha aqui jogar junto comigo esse minigame, velho. Qual youtuber você acha que se daria bem comigo nesse minigame? Comenta aí agora, mano. E também não esquece de deixar seu like aí embaixo que é muito importante você deixar seu like. Se inscreve se não for inscrito. E bora pra próxima partida aí que tá muito louco esse minigame. Beleza. Já spawnei aqui. Deixa eu ver quem que é minha dupla. Bolsa de papitas. Que isso? Tá, beleza. Eu vou fazer aqui minhas paradas. E depois eu volto. Só pra não ficar muito, muito chato eu fazendo sempre a mesma coisa que é minerar, tá ligado? Então eu vou minerar tudo aqui que eu consigo. E depois eu volto. Beleza, eu consegui pegar bastante coisa aqui até. Meu parceiro aqui tá meio bugado. Sei lá o que ele tá fazendo, velho. E GG. Eu preciso só subir e começar a fazer meus itens, né? Tá, eu já vou vir pra cá e vou pegar essa árvore aqui inteira. Porque eu também tenho bastante... É... Ouro. Então vai dar pra fazer bastante maçã. Beleza. Ah, só peguei uma maçã ali, bicho. Tava zoando comigo. Tá, vou fazer uma espada aqui. Espadita feita. Agora é só fazer minha armadura. Acho que nem precisa de duas armaduras, viu? Fala bem a verdade. Eu não senti necessidade de duas armaduras, não. Se eu sentir depois, eu faço depois. Mas por enquanto tá de boa. Beleza. Já vou tirar o meu primeiro PVP aqui, ó. Calma. Ah, já vai correr, né? Desgraça. Ah, o amigo tá vindo. Ah, cadê meu parceiro, velho? Caraca, eu peguei um parceiro idiota. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou nada, rapaz. Ah, meu parceiro idiota vai morrer já. Ah lá, fala aí. Fala aí. Maluco doente, mano. Por que ele ficar aí? Ficar. Pera. Faz aqui, boa. Come. Calma que aqui a gente tem que ter a... A sabedoria. Pera. Vem, PV. Vem. Vem, seu desgraçado. Vem, seu desgraçado. Matei. Tá lá. Tá lá. Horrível. Horrível. Tá morto. Beleza. Caraca. Eu posso fazer uma bota já. Eu vou fazer uma bota. Ai, tá vindo, parceiro. Eu vou jogar esse speed aqui. Vem. Vem que eu joguei speed. Vem que eu joguei speed. Agora eu vou te caçar, maluco. Você tá com 4 de HP. Eu vou te caçar, maluco. Eu vou te caçar, maluco. Não mata? Não mata. Ah, o cara tá com zero corações. Ai, vai morrer. Se bater de boca num barranco, morre. Matei. Tá lá. Caraca. Tá tirando. Beleza. Vamos voltar. Acabou minha speed agora. Ou não? A speed é eterna? Mentira. Se essa speed aqui for eterna, eu vou chorar de alegria. Eu vou chorar de alegria. Ah, não. Acabou. Só porque eu falei. Ô, bosta, viu? Ô, bosta, viu? Tá, mas tudo bem. Vamos pegar aqui. Fazer GG. E agora eu vou só precisar de uma maçã. Só preciso de uma maçã. E depois o resto é só felicidade. Tá? Não peguei nenhuma maçã? Não. Nada. Boa. Era exatamente isso que eu queria. Nada. Tá, beleza. Eu tô solo. Já tô com duas kills. Meu time horrível já morreu, né? Tinha que ser. E eu não consigo nenhuma maçã. Ah, acho que essa árvore aqui não dá maçã, velho. Ou será que eu tô viajando? Eu não sei. Tá, vou fazer uma bota aqui. Só pra, né? Só pra ter. E agora eu tenho um machadão também. Uhul. Machadão. Boa, rapaz. Eu sabia que dava maçã nessa árvore. Não é viagem minha, não. Tá. Vou fazer aqui. Nice. Eu tenho uma maçã do Capirutes. Agora sim eu tô bom. Agora eu tô bom, fi. Relaxa. Relaxa que agora o pai vai... Nossa, agora o pai vai ficar louco. Tem um cara full encantado ali. Deixa eu ver o que essas paradas aqui dá. Só melancia mesmo? Só melancia... Não, ela dá alguma parada aqui. Fazer poção, velho. Que doideira. Cada coisa aqui dá uma bagulha pra fazer poção, tá ligado? Pera. Pera que eu vou vir pra cá. E vou encantar minha espada. Não, eu caí, velho. Eu caí, muito burro. Tá, deixa eu matar esse bicho aqui. Deixa eu matar esse bicho aqui que ele não interessa pra gente. Tá. Deixa eu subir aqui de novo. Tem os diamantes ali embaixo que eu vi, só que eu tô sempre careta. Então eu não vou nem tentar. Tá, só vem encantar minha espada. Sharpness. Boa. Boa, boa, boa. E acho que eu ia encantar um peitoral aqui. O bom é que como eu tenho reserva, não precisa ser o meu peitoral, né? Senão se eu tivesse que tirar o peitoral eu teria vulnerável. Assim eu não preciso... Boa, rapaz. Agora tira e coloca esses daqui. Nice. Tô com a espadinha encantada. Tô com tudo encantado praticamente. Só precisava desses diamantes que estão ali embaixo, né? Só precisava deles, mas deixa quieto. Ou será que eu tento craftar uma picareta? Eu vou tentar craftar uma picareta, vai. Só pra... Nossa, tem muito cara aqui. Tem uns malucos ali. Os malucos estão todos ali. Caraca, mano. Caraca, velho. Eu vou ajudar esse maluco. Não, 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 não. Vem, vem. Vem, pvp. Vem, pvp. Vem, pvp, então. O cara se colocou fogo. Boa. O cara se colocou fogo. Boa, fião. Matei um. Matei um do time. Beleza. Deixa eu quebrar isso aqui. Caraca, velho. Matei um do time deles. Beleza. Tô com essa espadinha aqui da boa. Só precisava do ouro aqui. Ai, o cara tá ali. Ai, o cara tá aqui. Ele vai mandar uma de MacGyver. Ai, o MacGyver. Ferrou. Vou precisar combar muito ele se eu quiser. Ah, ele vazou. Boa. Ele tá voltando. Come a maçã. Come a maçã do Caps. Não, não, não. Ferrou, velho. As cartas de hack. O cara tá cheatado, velho. Que mongol. Juro. Que cara idiota. Ah, mano. O cara tá cheatado, velho. O cara tá cheatadaço. Mano, aquele cara tava muito estranho. Eu acho que ele tava cheatado. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Pode ser também por causa de lag, etc. Mas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Joga aqui no Hypixel. É o mini... Não, é o Speed UHC. Muito louco esse modo de jogo. Eu vou tá jogando aqui, acho que toda hora agora. Porque eu gostei muito. É isso. É nóis. Valeu, falou e tchau.